Você sabe o que é o erro F2 no ar-condicionado? Eu sou o David Zeferino e neste vídeo eu vou falar para você sobre o erro F2, como avaliar esse defeito e quais os testes a serem feitos. Por isso é muito importante que você confira se está inscrito no canal e ativa também o sininho das notificações. Eu separei o vídeo em três etapas e seguindo essas três etapas você poderá corrigir este erro e vários outros defeitos em diversos aparelhos. A primeira etapa é entender o princípio de funcionamento. Com ele você consegue enxergar o passo a passo de testes a ser feito. No caso do erro F2 é falha no sensor de serpentina, também chamado de sensor de tubo da unidade interna. Ele é responsável por monitorar a temperatura do fluido que passa pelo evaporador. Ele protege a unidade contra congelamento se o gás estiver circulando com a temperatura abaixo de zero grau. Basicamente o sensor é uma chave liga e desliga que corta o sinal de tensão da placa, através da variação da resistência e da temperatura. Quanto maior a temperatura, menor será a resistência à passagem do sinal de tensão. Quanto menor a temperatura, maior será a resistência à passagem deste sinal de tensão. Se o sensor estiver em curto-circuito, circuito aberto ou com a resistência ohmica fora da faixa programada, o aparelho entra no modo de proteção, acusando o código de erro. Agora que já sabemos o princípio de funcionamento e as partes a serem testadas, a segunda etapa é fazer o checklist visual. Para isto, você precisa remover o painel do aparelho e a tampa de proteção do box da placa eletrônica. Verifique se o sensor está colocado na posição correta e se está bem conectado na placa eletrônica. E por favor, desconecte o sensor e faça um visual do plug nesta placa. Parece meio óbvio isso que eu estou te falando, mas eu já levei uma bela rasteira de uma máquina só porque não olhei lá na junção entre conector e sensor. Essa dica já vale o seu like. Agora vamos para a terceira etapa deste processo, onde medimos a resistência do sensor e o sinal de tensão lá na placa. Para medir a resistência deste sensor, com o termômetro, verifique a temperatura no bulbo do sensor. E com o multímetro na escala de resistência ohmica, mesta a resistência no sensor. Compare os valores obtidos nesta medição com a tabela técnica. Se o valor encontrado não bater com a tabela, substitua o sensor. Agora vamos medir o sinal de tensão. Para isto, o ideal é você ter um multímetro modelo True RMS, com escala de tensão contínua. Com o ar-condicionado ligado, no modo refrigeração, meça a tensão no plug da placa onde é conectado este sensor. O sinal de tensão tem que ser 5 volts DC. Se o sinal de tensão for nulo, a falha é na placa eletrônica e ela deve ser substituída. Este é o momento do vídeo que você confere se está inscrito no canal para continuar recebendo todo o nosso conteúdo. Um abraço do seu amigo David Zeferino. Eu vejo você no nosso próximo vídeo.